Por que nós precisamos, tanto dos pecados capitais, que são nossas tentações, como das virtudes, para podermos funcionar, que um sem o outro não permite a gente sobreviver? Na primeira parte, eu vou apresentar para as pessoas o que nós sabemos hoje sobre a estrutura psicogenética da nossa mente, do cérebro, e por que nós precisamos, tanto dos pecados capitais, que são nossas tentações, como das virtudes, para podermos funcionar, que um sem o outro não permite a gente sobreviver. Na segunda aula, eu vou abordar um pouco como que as duas grandes tradições culturais, a tradição ocidental de investir no desejo e a tradição mais oriental de investir no desapego, lidam com a questão dessas tentações e das virtudes. E na terceira parte, essa é uma parte mais prática, a terceira aula, em que eu vou abordar o que as pesquisas, sobretudo nos últimos dez anos, nos ensinam sobre como nós precisamos lidar, tanto com as nossas inclinações pecadoras, como com as nossas competências de virtude, para podermos ter uma vida que vale a pena. Legenda Adriana Zanotto